O Carnaval 2020 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 E agora é diferente, você não Feita mais, e nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás O errado sou eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Me dê só mais um beijo, um beijo Um beijo, um beijo, um beijo E agora é diferente, você não Feita mais, e nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás O errado sou eu, o vacilo foi meu E como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo, um beijo Um beijo, um beijo, um beijo Oh, 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 oh Carnaval 2020 É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelho ok, a unha tá ok E brota no bailão por desespero do seu ex E brota no bailão por desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelho ok, a unha tá ok E brota no bailão por desespero do seu ex E brota no bailão por desespero do seu ex Se ele te trombar vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Se ele te trombar vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelho ok, a unha tá ok E brota no bailão por desespero do seu ex E brota no bailão por desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelho ok, a unha tá ok E brota no bailão por desespero do seu ex E brota no bailão por desespero do seu ex Se ele te trombar vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Se ele te trombar vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E brota no bailão por desespero do seu ex E brota no bailão por desespero do seu ex Comenzão, desespero do seu ex Terça-feira, em içinvaliça, etc. E aí Tchau, tchau